Oi, tudo bem? Tudo bem Fora o tédio que me consome todas as 24 horas do dia Fora a decepção de ontem, a decepção de hoje E a desesperança crônica na manhã Tenho vontade de chorar, raiva de um poder Quero gritar até ficar rompo Quero gritar até ficar louco Isso sem contar a ânsia de vômito Reação até o pergunto idiota Fora tudo isso, tudo bem